Seguinte, nesta sexta-feira, a OAB do Estado, através da Comissão de Defesa de Prerrogativas, realizou um ato de desagravo em razão de graves violações às prerrogativas de uma colega advogada que, segundo a OAB, foi agredida física e verbalmente no exercício da profissão por um delegado. Em nota, a Polícia Civil informa que o caso de uma suposta ocorrência de agressão que teria sido praticada por um delegado contra uma advogada e seu cliente nas dependências da Sexta Delegacia Metropolitana, no dia 1º de novembro de 2023, o caso está em fase final de conclusão na Corregedoria Geral da Polícia Civil Itacontado. Só lembrando que os detalhes desse ato todo, realizado, você confere em nossos telejornais. Não perca o desenvolvimento dessa informação.